Bom dia, Alvorecem! Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. Gente, essa semana os recados dos meus oráculos estão me chamando bem forte. Então, quando eu sinto que tenho que tirar uma cartinha para vocês, eu tiro uma cartinha para vocês. E para hoje eu vou trazer a mensagem do mesmo oráculo de ontem, o Desperte a Sua Luz, e com um plus, que é o oráculo do Angel Guide. Ambas mensagens com a sintonia que precisamos para nos fortalecer hoje e nos próximos cinco dias dessa semana. A primeira carta é Confie no Seu Caminho. E nos traz a seguinte mensagem. A maioria das pessoas não segue o mais elevado chamado de suas almas, porque elas esperam ver primeiro o destino final, antes de dar o primeiro passo. Se você der um passinho a cada dia, dentro de um ano, você terá dado 365 passos na direção do que você deseja. Se deseja escrever um livro, escreva uma página todos os dias. Se deseja mudar de carreira, faça algo todos os dias com esse objetivo. E antes que você se dê conta, em apenas um ano, a contar de hoje, você olhará para trás e verá com surpresa tudo o que realizou. Continue em movimento e abra-se para um novo nível de apoio e graças. Poderosa essa mensagem, né? E agora, a mensagem do guia angelical. Quando essa carta aparece, os anjos estão reconhecendo as transformações emocionais e físicas que ocorreram em sua vida. Mais uma vez falando de transformações, olha que síncrono. Eles podem vê-lo mais claramente agora que você liberou os pensamentos e situações antigas e estagnadas. Há um sentimento de renovação agora e você está se movendo para um espaço aonde está mais confortável do que nunca com quem você é. Você tem uma sentelha de esplendor queimando nas profundezas do seu ser. E esta sentelha está criando experiências positivas e amorosas para você agora. É hora de aproveitar os benefícios do seu comprometimento com o seu crescimento. E lembre-se, o universo está sempre conspirando ao seu favor. A afirmação do dia é O universo conspira ao meu favor. O universo conspira ao meu favor. O universo conspira ao meu favor. Para repetir três vezes mesmo para ficar bem tríceco dentro de você. E a meditação do Portal Avorecer indicada para hoje é A abertura da terceira visão. E o cristal de conexão do dia é o quartzo transparente. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.